Oi! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma Dica da Cegonha! Aê! A dica de hoje é vocês, mulheres e homens também, que tá com problema de queda do cabelo. Seu cabelo cai demais? Tá achando que você vai ficar careca? Gente, a gente subiu uma... Na verdade, na internet tem bastante coisa falando sobre esse produto. É um produto importado, chama Rogaine. Ele é tanto pra homem quanto pra mulher. Ele é desenvolvido pros dois sexos. Só que aí você precisa comprar aquele que for pra você. Tanto pra homem quanto pra mulher tem a fórmula específica pra cada um. Tanto pra homem quanto pra mulher. Esse daqui, gente, é pra mulher. Mas tem de homem também. Não só ele é comprovado na sua eficácia pra parar a queda do cabelo, como também ele reconstrói o cabelo. Se você tem algum problema e quer estimular o crescimento, tanto de sobrancelha quanto de barba pra homem, esse é um produto ideal pra quem tá procurando isso, tá? Ele é um produto importado. Vende aqui no Brasil? Vende aqui no Brasil. Só que ele é muito, muito caro. Então, quer aprender a importar este produto e muitos outros produtos? Não só pra você, mas pra toda a sua família e economizar muito. Eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo pra você vir fazer parte da família da Segunha Importadora. A família que mais economiza nesse país. E aí? Tá esperando o quê? Vem fazer parte da nossa família? Espero você na próxima Dica da Segunha, hein? Um grande beijo e tchau, tchau! E aí?